Música Oi, oi, oi cheirosas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu irei fazer um vlog da minha viagem Eu vou na rua comprar algumas coisinhas que eu estou precisando pra levar E amanhã a gente já viaja Tem bastante tempo que eu não viajo Mas como foi um convite de última hora, porque é a casa de um primo meu Então iremos passar esse feriado lá E eu com certeza vou trazer tudo aqui pra vocês E é isso, cheirosas Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal Ativem o sininho E agora vamos lá que eu tenho que ir correndo, gente Que eu já estou atrasada pra fazer essas comprimas Vamos! Música Cheirosas tem o vídeo completo arrumando mala lá no TikTok Caso vocês queiram ver depois Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês caírem direto no vídeo Música Oi, cheirosas Bom dia Já estou aqui no sítio Cheguei ontem de noite Só que eu descansei, né? A gente não deu pra gravar nada ontem Também tava escuro Não dava pra mostrar nada Vou fazer uma skincare aqui fora mesmo Ao ar livre Vou colher umas frutinhas pra tomar café depois Vou ler o livro E também irei fazer uma trilha Tudo isso agora sim E vou ir mostrando pra vocês Gravar tudo Então vamos Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E é isso Espero que esse vídeo tenha sido tão relaxante quanto essa viagem foi pra mim Beijos Beijos Tchau Tchau